Jórgina Rodrigues, entrega-se à fé doença da filha, Deus protege. Cristiano Ronaldo e Jórgina Rodrigues não ganharam para o susto quando, esta segunda-feira, 2 de maio, perceberam que a filha, Alana Martina, de 5 anos, teria de ser operada de urgência ao apêndice. A menina foi de imediato internada num hospital, na Arábia Saudita, e já foi divulgado que correu tudo bem. Logo em seguida, Jórgina Rodrigues partilhou no Instagram uma imagem que simboliza a fé que teve neste assustador momento que a trafessou. Deus protege aqueles que nele confiam, escreveu numa fotografia onde escondia sua cara de forma a mostrar o terço que leva ao pescoço. A notícia do internamento de Alana Martina surgiu quando o site Firstsportos noticiou que o casal foi visto num hospital de Riade. Da Arábia Saudita, a falar com a equipa médica. Foi depois divulgada uma imagem onde CR7 e IGU aparecem vestidos com equipamento hospitalar à beira de uma maca. Veja a imagem partilhada por Jórgina Rodrigues na nossa galeria acima.